Oi galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês um pão de liquidificador. Gente, este pão é muito rápido, fácil, prático e o principal, delicioso! Vem comigo que eu vou te ensinar! Então pessoal, vamos começar com os ingredientes. Aqui nós temos 500 gramas de farinha de trigo. A farinha nós vamos reservar, que depois de batermos a mistura total, todos os ingredientes, nós vamos adicionar na farinha. Então aqui no liquidificador nós vamos colocar 350 ml de leite, 350 ml de leite, uma colher de chá de sal, eu vou colocar uma colher de café, só que está bem cheia. 4 colheres rasas de açúcar, rasa é quando você enche e você passa uma faca assim por cima, isso são rasas, tá bom? 1, 2, 3, 4, 2 ovos, meia xícara de óleo. Para quem não sabe, uma xícara de café equivale a meia xícara de chá de óleo. Eu coloquei metade dessa xícara daqui de óleo de coco e vou completar a outra metade dela com azeite, mas vocês não precisam fazer isso, é apenas meia xícara de óleo da sua preferência. E um pacotinho de fermento biológico para pão, aqueles que são os granuluzinhos, né? Quase uma farinhazinha. Mas não importa a marca, tá? É um pacotinho. Agora nós vamos bater toda essa mistura e depois colocar essa mistura na farinha de trigo, que nós já reservamos aqui, e misturar. Ela vai ficar tipo um chiclete, vamos colocar na forma e assar, e eu mostro para vocês. Tá, vamos agora ver como ficou nosso pão. Ó, muito bom! Hoje o dia não está quente, não cresceu muito, era para ter crescido um pouco mais se o tempo estivesse bom. Mas eu já vou aqui, eu tá quente, quente, acabei de apagar o forno, fogo. Minha filha tá falando aqui, ó, que eu posso deixar queimar o pão, chega e ficou branco, vamos ver. Vou colocar no prato para vermos juntos. Gente, tá muito quente, eu acabei de apagar o fogo, que eu fiz no forno, na boca do fogão, não fiz no forno. E já cortei, tem que esperar esfriar um pouco, não tá dando nem para pegar. Tá mega fofo, muito gostosinho. Quando esfriar, vou cortar outro pedaço para ficar inteiro. Que isso aqui, tá se desmanchando de tão fofo, quente. Pessoal, não deu tempo nem de tirar o pão da forma, de tão delícia que estava, já devoramos metade. Mas, se você gostou desse vídeo, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho na opção todas, para receber notificações de novos vídeos de receitas quando forem para o ar. Dê o seu joinha, compartilhe com aquela pessoa que gosta de comer um pãozinho rápido, fácil e quentinho. E fique conosco, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!